Oi gente, muito bem vindos a um novo vídeo de joga comigo canal de brinquedos em português Eu tenho hoje esse kit da Playmobil, é um saquinho que vem com os animaizinhos Aqui no caso tartarugas, é o 9071 para crianças de 4 a 10 anos E são tartarugas, é a mamãe tartaruga e os 4 filhotinhos Aqui não diz qual é o tipo de tartaruga que vem, ou qual é o nome dela Só diz mesmo que é a tartaruga do mar, ou tartaruga marinha Mas não fala qual é, acho que deve ser a mais comum Para abrir é só cortar aqui, está bem fácil Vamos ver como ela é Ah, ela não é tão grande assim, olha só Ela é bem bonitinha, bem fofinha Tem os olhinhos marrom E os filhotinhos, nossa, são bem pequenininhos mesmo 1 2 3 E 4 Eles são bem pequenininhos E todos pretinhos, com a patinha um pouco mais cinza Esse aqui é um demonstrativo das outras coleções Da Playmobil E eles são bem fofos Olha só, a mamãe tartaruga e seus filhotinhos Bem fofinho para você colocar em alguma coleção sua Já do Playmobil, ou para ser um animalzinho de estimação Ou daquele do aquário, sabe? Playmobil aquário, fica bem legal Tem o casco pretinho, olha só E as patinhas cinza E atrás está escrito Gelbrá Tá bom Bem bonitinho Acho que todos os outros são bem iguais, né? Os outros irmãozinhos aqui A mamãe Tem esse buraquinho aqui Eu acho que já vem preso para prender o casco E também é uma peça só E eu vou ver se eles nadam Eu já tenho a bacia aqui com água A mamãe nada Vamos ver os filhotinhos Ah, eles ficam bem na superfície, tá vendo? Fica bem em cima da água Não afundam não Então, são tartarugas que nadam mesmo Podem colocar na água, brincar no banho Fica bem legal Muito bonitinho, né, gente? Dá para brincar com outros brinquedos de água também Achei bem fofo Escrevam para mim nos comentários O que vocês acharam Se vocês gostaram Achei essa tartaruga muito linda O formato dos desenhos Nas nadadeiras No casco dela E os pequenininhos São a coisa mais fofa Dá para brincar bastante Deixem então o seu like O seu curtir Se vocês gostaram Se inscrevam no canal Para não perder Quando um novo vídeo é lançado Ver vídeos de brinquedos de banheira Vídeos de Playmobil E também as nossas novelinhas Playmobil E é isso, gente Até o próximo vídeo, então Tchau!